Oi gente, tudo bem com vocês? No Economia em Casa de hoje tem ave natalina feita de uma maneira deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão amar, recheada com farofa. Bora fazer? Eu comecei então preparando a farofa, coloquei um pouquinho de azeite na panela e 300 gramas de bacon que eu gosto de usar ele um pouquinho mais gordo, que solta essa gordura bem gostosa que vai deixar nossa farofa deliciosa E aí depois do bacon bem fritinho eu acrescentei uma cebola picada e dei uma refogada boa nela Acrescentei alguns temperinhos, eu gosto sempre de usar páprica defumada, pimenta do reino e uma colherzinha de chá de sal E o ideal é não exagerar muito nos temperos da farofa, porque a ave já vem temperada, então vai no basicão mesmo Entrei então com a farinha, que eu estou usando a farinha de mandioca, mas pode ser farinha de rosca, farinha panko A que você tiver em casa e a que você preferir fazer farofa Por fim acrescentei a cenoura ralada, um pouquinho de cheiro verde também, que é a gosto Misturei tudo, deixei mais um tempinho no fogo, bem baixinho e pronto Peguei então a ave para rechear, que eu estou usando a ave natalina gentileza, que está com preço incrível na rede economia Que inclusive tem várias ofertas para a sua ceia Não precisa temperar a ave, porque ela já vem temperada, é só rechear mesmo Coloquei ainda um pouquinho dessa manteiga aí por cima para não grudar no papel alumínio Porque eu cobri a ave todinha com papel alumínio e levei para o forno a 180 graus por 2 horas Passado esse tempo eu retirei o papel alumínio, levei de novo mais 30 minutinhos só para dar uma dourada E o resultado ficou maravilhoso gente Dei uma caprichada na apresentação e olha só como essa ave ficou suculenta É só você correr para fazer gente, porque fica muito bom Pode fazer que eu tenho certeza que todo mundo aí vai amar E aí E aí E aí